Fala galera, aqui é o Abbott e bem-vindos a Odd Man, ou traduzindo Homem Estranho. Esse é o joguinho de celular que você precisa ir lutando contra os seus inimigos e ir passando de fase. É muito legal, muito maneirão. Mano, tem vários personagens pra escolher, só que você precisa ir passando de fase e ganhando dinheiro para desbloquear eles. Eu tenho o primeiro e o segundo. Vamos jogar aqui com o primeiro e vamos fazer o tutorial pra gente aprender a jogar esse joguinho maneiro. A gente também consegue aumentar o nosso ataque, a nossa defesa e a nossa força. Vamos aqui e vamos jogar o tutorial pra aprender. Deslize para se movimentar ou voar. Deslizei pra cá, pra cá, beleza. É, agora colete a caixa. Vou subindo aqui e coleto a caixa. É, morra. Então se eu cair na água, eu morro. Deslizei pra cá, empurre teu inimigo para a água e vença, beleza. Então se eu cair na água, eu morro. Se meu inimigo cair na água, ele morre. Empurre os inimigos para a água. Olha esse carinha gordão. Então quem cair na água primeiro, perde. Caraca, será que? Nossa! Consegui derrubar ele primeiro e vence. Então é o seguinte, cara. Eu tenho que empurrar os meus inimigos para a água e vencer a partida. Jogando eles na água, eles morrem e eu venço a partida. Legal demais. Bora dar um upgrade no ataque. E bora jogar a segunda fase que, no caso, eu já joguei a primeira. Bora lá! Beleza. Mano, o carinha pulou. Nossa, o que é isso? O carinha pulou direto na água. E essa bolota? Eliminei ela. Caiu também. Cuidado. Tá, as primeiras fases estão bem fáceis, né? Caraca, caí na água. Perdi tudo. Tem que começar tudo de novo. Ah, então se eu cair na água, eu morro. Tem que começar tudo de novo? Vamos lá. Esse daqui cai sozinho. O que é isso? Calma, galera. Não é tão fácil o joguinho. Não é só só matar um e já salvo. Você tem que matar todos e depois só que salva. Passei pro level 3. Beleza. Bora lá. Pula na água. Agora não pula. Agora eu jogo a bolota pra lá. Vamos com calma, senão eu nunca vou passar dessa fase. Pulou na água. Agora eu jogo esse daqui pra cá. Pulo, jogo esse e empurro esse. Beleza. Vai empurrando esse e esse. Empurra esse. Beleza. Agora eu pulo, jogo. Ai, não. Morri de novo. Mano, como assim? Que joguinho difícil. Vamos voltar com calma. Calma, 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 calma. É, vou até mudar aqui. Vou jogar com esse daqui. Level 4. Bora lá. Beleza. Esse cai na água sozinho. Esse daqui eu não pulo. E depois jogo a bolotinha. Esse pula sozinho. E aqui começa a ficar difícil. Caraca, mano. Ó, tá ficando difícil. Esses são vários estágios pra passar antes de finalizar uma fase. Cara, esse jogo aqui é difícil. Não é fácil, não. Pulou. Joga ele pra lá. Não, o que é isso? Quase que eu morri. Tô vivo ainda. Tô vivo ainda. Joga a linguiça pra lá. A linguiça. Joga, joga. Não, 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 não. Não cai, não cai, não cai, não cai, não cai. Meu Deus. Joga pra lá. Consegui. Agora é contra o chefão. Caramba, cara. Tem chefão. Joga ele pra lá, joga ele pra lá. Não cai, não cai, não cai. Se eu cair, tem que começar tudo de novo. Cuidado. Joga o chefão pra lá. Consegui vencer. Agora eu venho e acho a caixa. Abro. E vou ganhar algum prêmio. Vou ganhar alguma coisa. 143 de moeda. Beleza. Bom demais. Novo mundo desbloqueado. Começou já o novo mundo. Vamos tentar vencer ele de primeira. Cuidado. Pula lá a sua besta. Aqui tem uma bomba. Mas acabou estourando em mim. Ó o senhor linguiça. Cuidado. Joga o senhor linguiça. Pra lá. E esse daqui pra lá. Joga a bomba neles. Beleza. Não. Mano, morri. Caraca, velho. É muito difícil passar de fase nesse joguinho. Joga, 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 joga. Beleza. Beleza. Joga o senhor linguiça. Beleza. Os primeiros são fáceis. Joga. Vai pra lá, senhor linguiça. Boa. Agora joga a bomba. Explode. Derruba os dois. Não, 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 não. Sobe, 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 sobe. O segredo é ficar lá em cima. Subindo um pouco assim, ó. Eu acho que é isso, hein. O cara que vai cair sozinho. Sobe. Cara, eu acho que eu tô aprendendo a jogar. Sobe, sobe. Cara, eu acho que o segredo é você dar umas voadas. Você sobe um pouco, desce. Tá aprendendo. Já cheguei no chefão, hein. Bum, bum, bum. Subiu, subiu. Sobe, sobe, sobe. Nossa, ele joga de bomba. Chefão foi eliminado. Agora eu chego e pego a caixa. Vou abrir ela e vou achar prêmios. O que será que eu vou ganhar? 129 moedas. Beleza. Novo mundo. Legal que já entra o novo mundo rapidão. E agora eu aprendi a jogar. Morri. Galera, deixa muito like no vídeo se você tá gostando desse jogo. E chama Odd Man. Homem estranho. Se você quer jogar, ele tá disponível para celulares Android e iOS. É só baixar e jogar. Desce aqui na descrição, tá o nome dele, tá tudo, velho. Deixa o like primeiramente. Ativa o sininho e joga esse joguinho maneirão. Eu vou comprar ataque e defesa. Beleza. Ah, queria tanto comprar esses daqui. Não tem como, cara. Vamos jogar com o primeiro. Bora jogar mais uma fase. Essa é difícil. Não, vai morrer. Cuidado. Nossa, veio o martelão. Eu tenho que subir. Tá ficando cada vez mais difícil. Tá, eu subo. Só não posso subir muito. Senão eu morro. Consegui. Caraca, que difícil. Ah, caramba. Level 6. Level 7. Beleza. Cheguei no level 7. Desbloqueei um carinha. Boa demais. Vamos jogar com ele. Bora lá para a próxima fase. Para o próximo mundo, né? Caraca. Esse mundo é muito difícil. Joga. Beleza. Estou passando. Vai subindo. Se eu relar na parede ali, eu morro. Consegui. Joga a bola para lá. Joga essa aqui. Sobe. 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 Consegui. Joga eles para lá. Boa. Joga linguiça. Ah, morri. Aí vamos começar a usar as propagandas aqui. Assistir as propagandas para conseguir sobreviver. Porque esse jogo é muito difícil, velho. É muito difícil. Calma. Vamos manter aqui em cima. Não cai. Consegui. Caraca, velho. Está cada vez mais difícil. Joga para lá. Joga para lá. Não caiu. Está acabando. Não pode morrer. Está acabando. Está acabando. Está acabando. Chefão. Chefão. Olha esse chefão. Caraca. Meu laser vai te destruir. Meu Deus do céu. Lascou. Porra. Ele porra. Ele porra. Ele porra. Ah, não. Eu vou morrer. Beleza. Usei aqui. A propaganda. Joga, joga, joga. Para conseguir sobreviver. Porque é muito difícil conseguir vencer o chefão. Caramba, velho. Eu estou tendo que usar aqui as propagandas para conseguir, pelo menos, passar de fase que está bem difícil. Ganhei algumas moedas. Beleza. Já passei de mundo. Estou no mundo 5. Meu Deus. Não, não, não. Não cai. Não cai. Não cai. Não cai. Vamos lá, But. Você tem que começar a ficar bom nesse jogo, cara. Vamos ficar voando. Vamos ficar usando a estratégia de voar e dar um super golpe e jogar eles para fora. Olha essa nuvem. Que isso, cara? E você, gordão? E você, meu amigo gordão? Consegui. Sobe, sobe, sobe. Ele é forte. Ele é forte. Sobe. Consegui. Joga, joga. Não, não, não. Estou pegando o jeito. Estou pegando o jeito do joguinho. Galera, deixa muito like nesse jogo. Se vocês estão gostando. Ah, eu morri. Voltei. E, mano, o teu like ajuda muito no canal. É... Caraca. É dois segundinhos. Você deixa o like e você ativa o sininho. E você ajuda muito o canal. Olha esse chefão. Nossa. Que chefão difícil. Sorte que as balas de canhão dele não me... Nossa. Sorte que as balas de canhão não me elimina. Consegui. Boa. Consegui, velho. Quantas moedas eu vou conseguir? 125. Vamos dar bastante upgrade. Mas já passei de nível. Calma. Deixa eu descer aqui. Deixa eu cair aqui. E eu vou comprar upgrade. Se eu ver se eu liberei algum outro player. Quantas moedas eu tenho? 249. Liberei algum? Só aquele lá mesmo. Ah, liberei esse. Olha que legal. Vamos jogar com ele. E vamos aumentar o meu ataque e a minha defesa. Beleza. Bora jogar esse novo mundo. Agora eu sou bom, hein? Agora eu sou ninja aqui, cara. Agora eu sou ninja. Nunca se esqueça que esse joguinho se chama Oddman. E está disponível para celulares Android e iOS. Vamos voando. E dá um golpe. Não, não, não. Cuidado. Vai morrer. Caraca. Bom que eu aumentei a minha defesa e o meu ataque. E está bem melhor para jogar, hein? Pula, 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 pula. Não, não, não. Nossa senhora. Sobe, 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 sobe. Vou ter que assistir o vídeo. Voltei, voltei, voltei. Estou quase chegando no chefão. Vamos lá. Chefão. Vai. Joga ele para lá. Nossa, ele é muito forte, velho. Vai. Joga, joga, joga. Vence o chefão. Pula, pula, pula. Acerta. Quantos que eu vou receber de moedas? 125 moedas. Boa demais. Calma, calma. Vamos aumentar aqui o meu ataque. E eu quero saber se vocês assistiram o vídeo até aqui. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários. Homem estranho. Homem estranho. Igual está escrito aqui embaixo. Porque é o nome do jogo. E realmente é um homem muito estranho esse cara aqui que joga esse joguinho, velho. Dá para jogar com esses? Não dá. Ia ser bem legal. Começou. Ai, 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 ai. Sobe. Joga, 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 joga. Joga, não morre, não morre, não morre. Ué, mas se eu relar ali, eu morre ele, não? Não, não, não vai cair. Joga, 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 joga. Sobe, sobe. Mano, esses tem uns que são bem bestas, né? Quase que eu morri. Cuidado, fica flutuando. Fica flutuando, Abut. Joga ele para lá. Cai, cai, cai. Nossa, o cara voa. Aí fica difícil. Joga gordinho, joga gordinho. Homem estranho. Comente aí embaixo nos comentários. Estou quase chegando no chefão já, velho. Não, morri. Vou ter que assistir o vídeo. Chefão, cheguei no chefão novamente. Ele joga um monte de bomba. Caiu. Que chefão ruim, velho. E caiu o chefão. Calma, galera, calma. Eu vou cair aqui. Galera, seguinte. Cheguei na fase 8, mano. Consegui desbloquear alguns carinhas estranhos maneirões. Só que tem muita coisa para fazer nesse joguinho ainda, velho. Então é o seguinte, deixa muito like. Não se esqueça de comentar a nossa palavra secreta. Me siga no Instagram que está aparecendo aqui embaixo. E se você quer mais vídeos desse jogo aqui no canal, é só deixar um monte de like. Aquele abraço. Valeu e tchau. Tchau. Tchau.